Nesse vídeo, vamos falar sobre a insuficiência adrenal causada pelo uso prolongado de esteroides. Esses são nossos rins. No topo de cada um deles existe um órgão chamado glândula adrenal. Nossas glândulas adrenais naturalmente produzem hormônios, como cortisol e cortisona, conhecidos nos termos médicos como glicocorticoides. Eles ajudam em casos de alergia, problemas imunológicos e inflamação. As glândulas adrenais trabalham com o cérebro no controle de quando e quanto desses hormônios irão produzir. Usar muitos glicocorticoides por muito tempo pode fazer o cérebro pensar que temos muitos desses hormônios. Isso vai fazer com que ele diga nossas glândulas adrenais para parar a produção desses hormônios. Se as pessoas pararem bruscamente o uso dos glicocorticoides, suas glândulas adrenais não terão tempo suficiente para acordar e produzir corretamente cortisol. Isso pode gerar a insuficiência adrenal terciária. Insuficiência adrenal causada pelo uso de glicocorticoides pode ocorrer independentemente de como o medicamento é tomado. Não existe dosagem segura conhecida. Se alguém usa corticosteroides e mostra sinais como cansaço, enjoo, dores musculares ou articulares ou perda de peso, os médicos devem suspeitar de insuficiência adrenal. As chances de ter problemas adrenais e crises são maiores se a pessoa estiver em uso de glicocorticoides fortes e ou usando a medicação por muito tempo, em altas doses, estando no sobrepeso ou na obesidade, se for mais velho ou estando em uso de outros medicamentos que interagem com a degradação de esteroides no corpo. Embora falhemos sobre os perigos da terapia com esteroides a longo prazo, lembre-se de que seu médico lhe receitou esses medicamentos por um motivo. Portanto, é melhor não interrompê-los ou evitá-los por causa dos efeitos colaterais. Esse é o motivo pelo qual os médicos diminuem gradualmente as doses, enquanto checam se há problemas na responsividade das suas glóbulas adrenais. Mas, se você estiver tomando esteroides por um curto período de tempo, menor que 3 a 4 semanas, normalmente está tudo bem parar de uma vez. Se isso não for feito corretamente, pode gerar uma crise adrenal, e você precisará ir imediatamente à emergência para tratar com esteroides e hidratação. Você pode encontrar mais informações sobre isso nos nossos outros vídeos. Se você reduzir sua dose de esteroides de acordo com o conselho do seu médico e não sentir nenhum sintoma de insuficiência adrenal, geralmente não precisará de mais exames. Mas, se houver preocupação de que seu corpo não esteja produzindo hormônios suficientes após reduzir os medicamentos, seu médico poderá verificar seus níveis de cortisol e fazer mais exames, se necessário. As sociedades de endocrinologia europeia e americana desenvolveram uma diretriz para ajudar a reduzir esse risco. Para mais informações, escaneia esse QR Code.